Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20, são 11 horas da manhã e sou aqui com a minha cara um pouquinho de resto de maquiagem ainda por conta de ontem. Ontem... é, eu tô sem palavras pra falar de ontem, gente. O lugar foi muito legal, foi um lugar fechado, parecia um teatro mesmo, tinha lugar até lá pras pessoas assistirem lá de cima. Foi muito legal, foi incrível, vocês vão ver aí, eu tô sem palavras pro show. Hoje temos mais um show em um lugar fechado também, infelizmente é o último show da Six Contents juntos. Tem mais um dia de festival que é amanhã que eu vou estar cantando também, mas de show da Six Contents hoje é o último dia porque tem algumas pessoas da banda que já vão embora hoje já, pra voltar pro país delas. Mas de qualquer jeito vai ser muito incrível, eu vou mostrar tudo pra vocês igual eu tô fazendo já, beleza? Valeu! Tchau! 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 Olá, New York City! Como vocês estão? Nós somos os seis continentes e queremos agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada! Então, vocês querem rock? 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 Muito obrigada, todos. Estamos muito felizes e feliz. É um prazer estar aqui. Então, vamos lá! A música de rock? 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 Amém. 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 Está agora, no nosso cão, novamente. Estamos nos homens. Temos conselho assim. Há uma semana em um mês. Uma semana? Sim. Livre na semana. Sem dúvida hoje, amanhã já irei ir novamente para os seus países. Isso é muito triste mas estamos muito felizes deuir estar dimensions. que todos nos conhecemos, e que todos nos conhecemos tão bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma semana, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu queria agradecer a todos por estar aqui. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Amém. 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 Então, vamos lá. Então, a última música. Se inscreva-se. Sim. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhecem essa música. Então, quem aqui gosta de Farrah Malone? Se inscreva-se tem uma tauta para generalização. Mas enfim pode. 25 meses no tremendo. Pero temos o central, vamos lá, joão. Marcos são esses trateos. Tom? O que é isso? 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 Hoje foi o último show da banda inteira juntos, mas foi muito foda, foi muito legal e eles vão falar tchau pra vocês agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?